Olá, sou o Jônio Campos Prado, estou aqui na obra do Evandro, mostrando aqui que nós fizemos, acabamos de concretar a grande viga aqui, esse vão aqui tem 7 metros e meio, foi feita uma viga de 60 centímetros de altura, ok? Aqui é interessante mostrar do jeito que está e do jeito que vai ficar, conforme o projeto. E aí nós temos também outras vistas aqui, onde a gente está fazendo exatamente igual o projeto elaborado, que quando nós planejamos, fizemos realmente de acordo com as necessidades do cliente, de acordo com o terreno, com a topografia, com o tipo de solo, com a localização do terreno, tanto em termos geográficos, como também dentro do próprio loteamento, acessibilidade, e aí então, esse projeto, depois de bem elaborado, agora estamos executando. E aqui você vê o lado criativo de como ele vai ficar. E assim a gente vai elaborando os projetos e fazendo com nossos clientes fiquem realmente satisfeitos. O nosso foco sempre é o foco no resultado e no cliente. O projeto é nada mais um caminho para a gente chegar realmente naquilo que o cliente quer. Valeu? Se você está gostando, nós estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo.